Gente, esse aqui é um rabo de macaco. Hoje eu vim explicar pra vocês porque algumas mudas ficam muito peludas assim e outras aparentam não ter muitos pelinhos, que na verdade são espinhos, tá gente? São cerdas que estão mais macias e outras não. O que que acontece? É uma coisa muito fácil de resolver, tá bom? Então, às vezes tem gente que pergunta se é a mesma espécie, gente. É a mesma espécie sim. O que você tem que fazer pra deixar o seu rabo, o cacto de macaco, assim, com essas cerdas parecendo pelo, é muito tranquilo, é muito fácil. O que que você vai fazer? Primeiro, você vai deixar no sol, tá bom? O sol é um fator muito importante pra que essas cerdas fiquem maiores e fiquem mais macias. Além de obter um crescimento rápido do seu cacto, pra que ele fique saudável, ok? O segundo fator que determina se seu cacto vai ficar com esses pelos assim ou não, gente, um adendo, toda vez que eu falar pelos, são os espinhos do cacto, tá? Porque eles realmente parecem pelinhos. Então, se você quiser determinar que eles fiquem com esses espinhos, com essas cerdas mais macias ou não, é deixando o seu cacto estressado. Sim, gente, as regas têm que ser espaçadas e o sol tem que ser pleno, tá bom? Você espaçando as regas, regando uma vez na semana ou até a cada 15 dias, o seu cacto vai ficar estressado e as cerdas deles vão se modificar, tá bom? Outro fator, gente, cactos, eles têm algumas mudas, quando saem, elas saem mais novinhas, obviamente, né? E as mudas novas, os cactos, elas saem sem esses espinhos, sem essas cerdas mais macias, saem com cerdas mais durinhas, mais espinhosas, por quê? Para proteção, tá? Então, quando você vê, às vezes, alguns cactos, assim, são mudas mais antigas. Por exemplo, essa daqui é uma muda que eu fiz, só que eu tirei de um cacto de uma parte que já estava maior, né? Já tinha mais tempo e replantei. Essa muda aqui já é uma muda mais antiga, então as cerdas delas estão mais macias, estão crescendo. Aqui, nesse caso, só falta sol, tá bom? E é isso, gente, basicamente esses três fatores. Recapitulando, sol, estresse, principalmente de água, tá? Regar a cada 15 dias ou uma vez na semana e observar se as mudas são jovens ou se são mais antigas. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima. Tchau!